Logo na minha vez ela quer relacionamento Acha que eu sou bobo e não puxei seu fundamento Aqui na favela geral te conhece bem Cê quer todo mundo e todo mundo te comeu também Essa daí não vale nada, ela é mó cachorra Fala que quer namorar, mas sentou pra quebrada E essa daí não vale nada, ela é mó cachorra Fala que quer namorar, mas sentou pra quebrada Logo na minha vez ela quer relacionamento Acha que eu sou bobo e não puxei seu fundamento Aqui na favela geral te conhece bem Cê quer todo mundo e todo mundo te comeu também Essa daí não vale nada, ela é mó cachorra Fala que quer namorar, mas sentou pra quebrada Toda essa daí não vale nada, ela é mó cachorra Fala que quer namorar, mas sentou pra quebrada Toda a cidade e de H.M. Oliveira na moral mano Vou mandar assim pra ela Pra retimar pra H.M. Oliveira porra Chegar em Minas Gerais você vai ouvir falar porra É tropa da Thai tem que respeitar